Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez é um episódio 145 de Nui, acho que nunca percebi, parece que eu tenho coque de samurai já, parece, mas não tenho ainda não, calma, tá crescendo, tá crescendo, daqui a uns dois anos fica bom, prometo, calma mãe, calma, que é minha mãe, ah meu Deus do céu, corta esse negócio, pelo amor, tá muito feio, calma mãe, calma, vai ficar bonito, no processo de ficar bonito eu fico feio, então calma, vamos aqui focar no episódio porque temos um, temos uma informação, né, de tipo, conseguimos achar onde está o último fragmento da joia, né, e tá lá onde o pai dele está, né, o pai deles no caso, né, do Seju Baru também, só que pra chegar até lá fica difícil, ainda tentamos achar dois, três jeitos e não conseguiu, mas tem um jeito aí que é um tal de portal, não entendo porque que o bebê, que agora é uma criança, né, é, uma criança, é, falou pra eles, não entendo isso, mas vamos ver o que vai acontecer aqui, né, é, se tem alguma explicação ou se ela só quer se divertir, vamos ver tudo direitinho aqui no episódio, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de reacts que vocês me ajudam bastante, meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece e também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo, fechou? Essa aí é uma ação, bora lá, bora o react Ah, a Gobi voltou Bom, tecnicamente sim e não, né Não, e se você parar pra pensar, mano, a gente tá bem perto do final Falta o que, 20 episódios? E passa rápido, tá, gente, não parece, mas passa rápido Não, não parece, 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 O que é isso? A única coisa que eu fiquei triste é que aquela menina da... A segunda yokai que apareceu depois dela... Ela tinha tanto potencial, ela tinha um design daora e tal... Eu lembro dela até hoje! Ela tinha um potencial tão incrível que... Desperdiçaram ela! Podia ser a primeira grande vilã, mas enfim... Lembra que ela tinha uma caveira assim, que ela segurava a caveira? Você estaria na escola, passando nela? Meu Deus! O que é isso? Eu estou matando o yokai! Dá bom dia também ao grosso! Hoje eu também quero viajar para a época feudal! Eu estou matando o yokai! Eu preciso ver É o escudo que espelha A luz aqui Vocês não vão ver Talvez vocês vejam Tem um pontinho aqui É a luz que está batendo no escudo E está refletindo Pois é Eu não sei É melhor perguntar ao Jakudoshi Eu não estou tramando nada Eu só sou uma Uma serva Que tentou se libertar e não conseguiu Eu tenho a impressão De que esses incertos venenosos Podem nos levar até o lugar onde se encontra Esse estranho portal É, mas por que o Jakudoshi Teria nos revelado essa informação? Ai que tal Vai ver Precisa de ajuda de mais alguém Para passar pelo tal ou por tal É, eu não estou me perguntando Mano, assim Eu já pesquisei Vocês viram Tem acho que dois ou três jogos De Inuyash Mano, se os jogos forem bem feitos Dá um baita de um jogo, tá? Se eles forem muito bem feitos Eu quero muito jogar os jogos De Inuyash Para ver se são realmente O que eu estou esperando Que seja O que quer Querem que sigamos Sigamos? É atrás dele Agora, para baixo Eu não Mano, eu não seguiria Tão cegamente assim Eu ia ficar muito alerta Ainda mais no lugar fechado Assim Não se preocupe, pegaremos antes deles. Eu queria te pedir um favor. Você se encarregará de pegar. Você se retrata bem na hora da verdade. Às vezes, agir bom sim ao narado. É enorme. Com certeza, o portal que está aqui é enorme. Foi o que ela disse? Estas rochas têm forma de monstros. É verdade. E alguém não sabe até que almoçamos. Não seriam estábulas que adornam o acesso? E no Yasma, olhe isso. Parece que nós já chegamos. Estou louco. Bonito. E o tanto quanto assustador. Separem-se. Deveria se afaste. Outra vez a voz do James, velho. Precisa responder. Quer atravessar o portal ou não quer? Mano. Não responda a mim o que acha. É em Yuga. Você viu a gente até aqui? Eu não sei que te iria embora. É isso mesmo que vou fazer. Ainda é um ataque. Vamos embora daqui. Vale de me arrolar. Quer atravessar este portal? Responda agora. É claro que eu quero passar. É a única razão que eu ter vindo até este lugar. Eu devia ter tido isso. Eu me viaja. Por quê? Se você derrotar as minhas estátuas. É isso? Isso é muito God of War, né? Tá ligado? Tá ligado? Eu acho que você vai ter que derrotar estas estátuas. Estes são God of War. Os potiães deste portal. Não viram cinco estátuas? Só os mortos podem atravessar este portal. Aqueles que quiserem passar terão de morrer primeiro. E nós cuidaremos disso. Temos que morrer para poder cruçar. Mas a resistência deles deve ser enorme. Eles são estátuas. Ele conseguiu? É, então. Eles são estátuas, pô. A flecha da Gwami? Sim, porque goza imensa do lado de lá. Lembre que a Tessaiga serve para destruir os locais deste mundo. Se quer derrotar estes dois, jamais o conseguirá. E o que nós vamos fazer agora é eles vão estar bater voltando aí no Yasha. E eu não entendo. Nós temos outro jeito de destruir o gozo mesmo? Quando estes guardiões se acordarem, não terá jeito do portão se fechar. O que quero dizer é que o homem do Yasha deverá morrer para entrar neste lugar. Então o Shumaru aqui seria perfeito. Que situação. Tá, eu não queria citar porque eu sou horrível de português, né? Então eu reprovei duas vezes. Mas o Miyuga falou guardiães. Aí eu... Guardiães? Só que eu falei uma... Sei lá. Eu sempre... Eu sempre escutei guardiões. É que eles são NPCs, hein, no Yasha. NPCs geralmente ficam repetindo a mesma frase. Mas eu tento atirar uma flecha. Sei lá, vai que... Por ser estátua, eu acho que eles pesam demais. Ai! Ai! Você também quer atravessar este portal? Não pode ser. Virar aqui, fique assim, não se mexa. Ele vai pular no buraco? Caralho! Ai, ele empurrou o cara. É que assim... Eu pensei... Eu pensei... Se ele pulasse no buraco, ele teria o corpo físico dele e talvez morreria. Entendeu? Eu pensei nisso. Aconteceu, mas não aconteceu nada. Anderu Yasha, velho minuca, continua aqui. Que falta de respeito. Não vê o quanto de custa ficar ao seu lado. Ah, está bem. Se quiser dizer alguma coisa, diga logo. É verdade. Você precisa achar o jeito de os guardiões voltarem a ser de pedra. Hã? Quase, mestre, deverá uma vez que o portal se feche. Primeiro deve usar a filha do vento para romper essas correntes que nos prendem. Agora, embora antes que a hora... Uma coisa muito ruim aconteça aqui. Volte aqui, seu combate! Volte! Tá, então não tem que focar eles. Tem que focar a corrente na porta. Eu tenho que nunca ter razão. Eu preciso voltar essa corrente sem me acolhodar dois pássaros com um tiro. Eu tenho que sair um grande sente. Não ataque! E saiga! Vralo! Vai quebrar! Vai, quebrou! Falou, Otário Aí vai, a Kagura não passa, tá ligado? Ela morre Ia ser engraçado pra caramba Se eu não sei se eu não sei se eu não sei se Mano, será que vai acontecer mesmo? Tipo, é um bait Ou tem uma armadilha aí E a Kagura vai morrer? Não, ela se salvou Tá, as estátuas de pedra vão virar pedra? O fragmento está do outro lado do portal Tá, pelo menos agora a gente já sabe que o fragmento realmente está ali Agora, como é que vai passar disso aí? Usa um óculos escuro? O que que é? Tá Ah... 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 Você está bem, Kagura? Hum... Voltaram a ser estados E Kagura? Parece que era escapou Vocês acham que o Jakodoshi sabia que ao cruzar o portal viraria pedra? Talvez foi um teste Talvez foi um teste É o famoso Não vou tentar não, testa você aí Vê o que que dá Depois você me avisa Cínica Cínica E não podia acontecer com aqueles que tivessem em vida Foi por isso que eu criei para que descobrisse Ah... Você está de brincadeira fria, pessoalmente Acho que era melhor ter morrido petrificada Está doendo, Kagura? Agora, Naraki apertou o seu coração Está sentindo? Lembre-se bem, Kagura Naraki e eu estamos ligados Por isso, pensem-me lhes de agir E não sou eu que deve te mandar para o outro mundo Coitada da Kagura, né? Quer dizer, Kagura? Sim Eu tenho certeza Quando as portas se abriram Ah, tá Eu senti a presença do Fragmento da Jóia de Quatro Olvas Do outro lado Então, esse Fragmento está em algum lugar Do outro mundo Então eu vou ter que morrer mesmo É o jeito Vai acabar? Porque já está dando bastante tempo já Vai acabar Mano, então é isso Tipo, ou morre ou morre Porque passar ali vivo Pelo visto fica petrificado Então, o que que eu Mano, assim Eu não sei se daria certo Porque assim Nunca mostrou o que que tem Do outro lado do buraco do Mirok Ficou muito estranha essa frase Mas enfim O que que eu pensei que ia acontecer? Eu achei que o Noyashi ia se jogar no buraco Eu juro pra vocês Porque assim É uma teoria meio louca Eu sei Eu sei Eu posso viajar às vezes Mas assim Se ele se jogasse no buraco Primeiro Ele provavelmente morreria Segundo Ele teria o corpo físico dele intacto Tipo Por exemplo Vai, vamos supor Se ele morre por essas estátuas Essas estátuas claramente Estavam querendo matar ele Mas A espada De uma estátua E a lança da outra Provavelmente ia cortar o hilo E acha no meio Ou ia tipo Fazer um rombo No buraco dele Não, no buraco dele não Eita No peito dele Talvez isso afete Quando ele for pra lá Enfim Enfim Não sei como pode acontecer Aqui pode ser Diferente Mas enfim Então assim Eu achei Que ele ia se jogar No buraco do Miroque Eu juro pra vocês Muito louco isso Tá Se transforma em pedra Todos os que tentarem Passar com vida Pelo portal Então É o que eu falei Mano Ou morre ou morre Não tem muito o que fazer não A pergunta é Como é que voltaria a vida Sem o Seshumaru Porque assim Pensar Como se fosse o Seshumaru É meio que óbvio Porque ele tem a espada Que revive pessoas Então assim É difícil isso acontecer Mas vamos supor Que o Seshumaru Ajude o Inuyasha O Inuyasha morre E ele tem o que? Chuto eu Vou chutar bem chutado Três horas Pra achar esse fragmento E aí Passou três horas O Seshumaru vai lá E revive o Inuyasha Pode acontecer Mas é bem improvável Por causa do Seshumaru Porque ele tem O ego dele E Por se tratar do Do Inuyasha Acho bem complicado Acho bem difícil Mas não É impossível Pode acontecer Mas eu acho que Essa não é a primeira opção Mas enfim Vou assistir o próximo episódio Vamos ver o que vai acontecer Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falou e até Mais Tchau Tchau